Helicobacter pylori, quem nunca ouviu falar, né? É o feijão com arroz, o beabá, o dia a dia do gastroenterologista. Esse H. pylori representou uma grande evolução no tratamento das doenças do estômago e do dedo, das úlceras e gastritis. Antigamente, o cirurgião até tirava metade do estômago para tratar. Depois ele descobriu, com a descoberta dessa bactéria H. pylori, nunca mais se operou úlcera. Acabou. Se trata a bactéria e a lesão cicatriza, tá bom? Então, Helicobacter pylori, eu apresento para vocês, olha aí. Gastrite, úlcero e câncer de estômago pela bactéria Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, né? Infectou 50% da população mundial. É a maior epidemia de doença digestiva, de doença no mundo, é pelo H. pylori. 9,7 bilhões de pessoas infectadas, né? Não se sabe direito a forma de contaminação pelo H. pylori, mas a água contaminada, saneamento é muito importante, alimentos contaminados e contato com resíduos fecais. Você pode adquirir o Helicobacter pylori. Como ele causa? Essa bactéria, olha ela no estômago. Ela resiste ao pH ácido do estômago. A natureza colocou ácido no estômago, é tudo contaminado, você está no teu churrasco, você está onde você quer que esteja, você toma o alimento contaminado, a bactéria é morre do pH gástrico, é ácido. Mas o H. pylori consegue sobreviver. Ele consegue sobreviver. Vou dar um pulinho para vocês entenderem. Olha ele na luz do estômago. Ele foi deglutido, estômago e na luz do estômago. Ele cria uma capa, ele produz uma substância que neutraliza o ácido do estômago. E ele, de dentro dessa capa, ele produz enzimas que destroem a parede do estômago. Olha ele dentro da cápsula, precisa dar atenção, de dentro da cápsula, ele produz enzimas que destroem o muco protetor do estômago. O estômago produz 2 litros, 2 litros e meio de muco por dia. Porque ele precisa se proteger também do ácido. Esse muco é um isolante. Só que ele vem, o H. pylori, dá a distância e emite proteases, enzimas, exotoxinas, que destroem o buraco no muco. Aí ele entra, ela entra no muco, olha o muco destruído. O muco inteiro, muco destruído. Ela entra nesse muco e começa a habitar, a viver aqui, na parede do estômago. Essa imagem aqui, ela começa, ela adentra, aqui ela furou, entrou e onde ela vive? Ela vive aqui por trás do muco. E ela deita e rola, porque ela não é atingida pelo ácido. Usa o próprio muco como capacete e começa a destruir a parede, inflamar a parede do estômago. É a helicobacter pylori. Olha ele aqui. Aí ele cria aquela lesão, cria aquela lesão, aquela lesão. Olha a parede, o furo da parede do estômago. O helicobacter pylori, então, acaba causando úlcera no estômago, úlcera no dedo, gastrite e câncer de estômago. Um linfoma chamado linfoma malte, vocês vão ver. É o câncer causado pelo H. pylori. Preciso tomar náusea, como toda gastrite, náusea, dor, emagrecimento, suspeita de um câncer já instalado. Em geral, é assintomático. Grave uma coisa. Você pode habitar e conviver com o H. pylori. Se ele não der doença, acabou. Você não pode fazer nada, não. Então, você faz uma endoscopia. Você não tem gastrite, não tem úlcera. Mas, você faz um teste da urease, vocês vão ver, e dá positivo para o H. pylori, você não toma nada. Ele faz parte da tua flora. Ele não está te causando doença. Eu pego um paciente cheio de antibióticos, eu vou ver, ele não tem nada na endoscopia. Então, não precisa. Você altera a flora e passa a dar problema. Os sintomas, então, o mesmo das doenças sem o H. pylori. É o teste da urease, o endoscopista faz, coloca no vidrinho, olha como a viragem. Olha aqui, o corante muda de cor. Está vendo? Ele muda de cor. O teste da urease, de amarelo, ele passa para reagir, antirrosa, onde ele tem o H. pylori. Isso é feito pelo endoscopista. O teste da urease. Outra maneira, você faz biópsia. Mas, no filho, o urease é mais barato e também serve para alta positividade. O H. pylori é um tratamento com antibiótico bloqueador do ácido. Olha o H. pylori no estômago, gastrite, úlcera do glúdeno, úlcera do estômago. Você trata dando duas semanas de antibiótico com o bloqueador de secreção ácida do estômago. Está vendo aqui? O H. pylori, então, tem um tipo de tumor de olinfoma malte. Ele é a evidência que é causado pelo H. pylori que você trata esse tumor com antibiótico. Você dá antibiótico, o tumor desaparece, porque ele é causado pela bactéria. Está bom? O linfoma malte. E a alimentação ideal. Você tratou ele com a bactéria pylori, a conduta é você um mês depois, você tratou, um mês depois, você repete a endoscopia para ver se tem lesões, se a gastrite cicatrizou, se a úlcera cicatrizou e faz o teste da urease para ver se dá a H. pylori. Se tem a H. pylori e mesmo assim não tem a lesão, não precisa tomar antibiótico. Não é? E a alimentação ideal dirigida para pouca agressão do estômago. Principalmente verduras, legumes e carnes brancas em pequena quantidade. evitar condimentos. Ah, e o álcool. Bebe menos. H. pylori. Forma de contaminação, infelizmente, não se sabe. Beijo transmite H. pylori? Não. A concentração dele na saliva é muito pequena. A concentração dele na saliva não causa doença. Então, beijo não transmite H. pylori. Uma concentração muito baixa. Está bom? Fica mais com a água contaminada. Então, saneamento básico é muito importante. Está bom? essa matéria e outras educativas para a tua saúde vê no meu site. Tudo que eu faço está compilado lá. doutorpaulobranco.com.br Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.